Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rainbow Six Estamos hoje de termitinho, de escopeta, malandro, depois daquele desafio da escopeta lá que eu fiz Velho, eu tô viciado em jogar, eu tô viciado em jogar de escopeta, tá uma parada muito louca Que bom né, eu tô melhorando bastante meu desempenho, inclusive, graças a escopeta assim E eu não sei se ela tá desequilibrada no jogo ou não, mas tá maneiro Vambora, depois eu tenho que responder ali, o Drizzy mandou uma mensagem Deixa eu dar uma volta Beleza, eu adoro banquinho, queridos Deixa eu não começar no jogo, eu não posso jogar com o celular do lado, velho Porque a gente tem essa maneira de só dar aquele Ah, deixa eu ver aí se tem uma mensagemzinha Aí tem uma mensagem, aí você fica pensando na resposta, você se distrai Voltar a focar, vamos ver como é que estão aqui Não usa meu nick, é o nick do primeiro cara do meu time, ok Ok, deixa eu só entender, tá na garagem? Não, tá na garagem, porque eles deixaram um teto Vambora Caralho, pode te pedir de novo Opa, e aí querido, tudo bem? Nossa mano, te amo Eu que amo, lindo Tudo bem, pode gritar, eu adoro gritos Mas grito suave ou grito bem gostoso? Grito com vontade, nego Gente, eu não tô entendendo se é na garagem ainda É? Não é garagem, ué Me perdi um tiquinho É o seguinte Ah, caralho, sério que eu tomei? Tomei da garagem, hein Ah Morri Então beleza Vambora, o maluco da garagem me comeu aí Faz parte do processo Tomar uma dessa na cabeça Ó Ó como eu rolo Vambora, time Deixa eu botar os caras aqui Ai, ai, cuidado moço Subiu Nossa, os caras tão rodando o mapa inteiro Ah, era lá no servidor, mano Por que se eu não perdi, velho? Eu não devia ter ido com tudo também, velho Devia ter ido na moralzinha E é, guerre na garagem com 50 minutos Vambora Ai, queridos Bom, vocês já estão vendo esse vídeo Eu devo estar na Irlanda, sim Então pra quem não sabe Eu gravei esses vídeos um pouco antes Não sei se o jogo passou por algum patch nesse meio tempo Quando eu tô gravando Faz muito tempo que não tem um patch Ou alguma coisa do tipo Então é bem possível que Ai Bela bala, rapaz Dá pra finalizar com esse drone, hein Oi, Newman Ah, boa, boa, Fitz Finalizou, jogou demais Meteu um triple kill ali Eu matei só aquele primeiro ali, né, velho Com a 12 lá na garagem Caralho, mano O maluco atirando e assim, ó Cê é louco Esse maluco joga bem, hein, brother Eu gosto de ver cara que joga bem assim É bonito Então vambora Posicionar bem aqui Ok Marotadinha não vai rolar Caveirito? Nossa, eu tô adorando jogar de caveira, mano É um personagem muito gostosinho de jogar, né, velho No começo A caveira deu bom No começo deu, né O capitão, a galera, não gostou muito Aí depois o pessoal começou a usar a arma do capitão E começou a ver que ela era muito forte Muita gente começou a usar o capitão Aí os caras da U Perceberam que o capitão tava com uma arma muito forte Eles nerfaram a arma do capitão E aí o capitão morreu Mas a caveira Eles aumentaram o dano da pistola, né Desde aquele patch, mano Ela ficou muito sensacional, velho Eu particularmente gosto muito de jogar de caveira, né Então Deve estar vendo pelos vídeos aí Seria a melhor caveira do Brasil Oh, moço Que susto Tem que levar um TK aqui Daqueles Então vambora Eu preciso arrumar minha... Mano, eu tive mó paciência pra arrumar as config Mas eu deixei muita coisa errada ainda Tipo, eu deixei 12 sem... Sem módulo laser, né É foda Na real, ter duas contas É uma necessidade, né Pra gente que é youtuber Então é bom a gente rotacionar de conta Aí o pessoal não decora nível Não decora Falta de perfil Muitas vezes a gente consegue jogar mais de boa, né Tem hora que é de boa, né, querido Mas tem hora que é foda Algum vai vir aqui, ó Repondo, carregadorzinho Não, 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 não Tem em cima desse sapão aqui, ó Aproveite a pista Tem silencio pra ouvir os passos, tá, queridos? Na escada em cima, na escada em cima dessa porta Tá em cima de mim aqui Tô vindo na minha direita Ah, deitei um, mas não matei, velho Slade meados, dois meados ali Puta, que raiva, velho Olha, esse mogo foi muito rápido, mano Ah, que merda, que merda Fui bem, fui bem Deve ter tido um pouquinho mais de paciência, né Se tivesse tido um pouquinho mais de paciência Pegava os dois de costas Pô, essa partida tô jogando mal, mano Ai, ai Nossa É um só, tá lá na garagem Na escada, manga Tem dois, tem dois Ah, tem dois, é verdade Nossa, linda, velho Boa, time Caralho, jogaram demais, velho Os Nike jogam muito Caraca Eles jogaram tão easy que eu vou rushar essa Foda-se Vou pegar a Ashe, ó Vamos, maratona Maratona de Ashe Só precisa ser o ponto certo Adoro brincar de Ashe, hein Ah, o cara pegou Ashe já Não deu Ok Cadê o martelão? É o martelão Pão, pão Doze do martelão vai ser maneirasso Porque esse MG dele é maneiro Ele tem frag Dá pra brincar, dá pra brincar Dá pra chegar quebrando tudo É esse o plano, né Porque até agora eu não fiz muita coisa, não Até agora foi bem de boinha a partidinha O Nike jogando bem pra caramba, né Facilita bastante a minha vida Então vamos embora, Alex Ah, partiu Disparei Então, primeiro de tudo Eu tenho que escolher a minha entrada Pra fazer o rush, né Pra isso a gente precisa saber Qual que é o spot de bomba É, contente Então vamos saber Vamos descobrir onde é o spot Em cima lá Ok Então, se é ali em cima Eu posso entrar pelo banheiro, né Talvez seja um caminho O caminho que eu fiz dá pra fazer Deixa eu de... Eu não tenho como ver onde a gente vai spawnar Tá, banheiro já não dá É o seguinte Zé, barulho, bom, vale Zé, barulho, bom, vale Droni pronto Droni pronto Ah, sério, velho Na hora que eu tirei a cara O maluco chegou Filha da puta, mano De onde ele veio? Ele tava... Ele tava pelo... Ah, não Ele tava ali onde tava me dando mesmo Ah, que vacilo Ganhamos Easy peasy Time foda Fui carregadíssimo Como é bom cair com uma galera Que a gente não conhece ser carregada Joguei mal, mas tudo bem Mano, espero que tenham gostado de ver esse vídeo Tamo junto Um beijo da Irlanda pra vocês É nóis Um beijo do passado também Tamo junto É nóis Um beijo Fui